Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o tempo fechou e fechou bonito aqui. Tá uma chuva. De repente, assim, fechou o tempo e começou essa chuva. Meus animais estão aqui. Ela tem medo de trovança. O outro está aqui, ó. Tá meio escuro porque o tempo fechou, eu acendi a luz, mas ainda tá escuro. Esse aqui é o meu outro cachorrinho, o Scott. Ele quase não sai nos vídeos. E aí, Scott, tá papando? Tem 12 anos já, esse cachorro. Esse ano, em outubro, ele vai fazer 13 anos. Porque é o guerreiro da mãe. Gente, esse cachorro é herói. Ele já cercou cobra que queria entrar aqui na minha casa. Cercou o filhote daqueles lagartos teus. Já matou dois escorpiões nesse trajetório de vida dele. Ele é... Cercou sapo porque eu moro perto de uma chácara. E sempre vem inseto pra cá e ele... Não deixa um. Ele é herói. Né, filho? Falei, é só herói. Já tô velhinho, já tô uns 12 anos. Já o olhinho dele, gente, já tá ficando azul, ó. Vendo. Mas ele foi um herói. A chuva desceu, desceu bonita agora, hein? Que chuva! As plantas agradecem. Olha, gente, quanta planta que eu tenho. Isso aqui é um corredor. Tem o outro lá que tá lotado. Tem orquídeas. Tem orquídeas. Olha lá a calçada, olha. Isso é normal, viu, pessoal? Não é enchente, não. É porque aqui é mais descida, então a água desce. Tem tudo no asfalto ali. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.